Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Voltando então a normalidade aqui de vídeo de novidade, acho que vocês notaram que na última semana Teve vídeos com assuntos diferenciados que eu trago com menos frequência aqui no canal em relação a novidades É porque eu fui viajar no final do ano, então eu adiantei alguns vídeos, tá ligado? Mas enfim, agora voltando ao normal, hoje é segunda-feira, já quero desejar uma ótima segunda, uma ótima semana para geral Porque hoje é a primeira semana aqui de 2022, então vamos com tudo E olhem só, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre dois itens que alguns dias atrás ultrapassaram a marca de mil dias sem aparecer na loja Manos, mil dias é muita coisa, é quase três anos, tá ligado? E os itens em questão são esses aqui, a picareta Bottom Feather, eu acho que é assim que se fala, é uma picareta épica que apareceu pela última vez no dia 31 de março de 2019 Há mil e nove dias atrás, tá ligado? Ou seja, manos, há muito tempo A gente pode ver que ela foi lançada no dia 25 de janeiro de 2018, ali embaixo no canto esquerdo Ou então foi uma picareta lançada lá no início do jogo E nesse tempo, até 31 de março de 2019, ela apareceu 20 vezes Então ela costumava aparecer com bastante frequência, mas de uma hora para outra Epic Games simplesmente nunca mais colocou ela de volta na loja E a mesma coisa com a Asa Delta Windbreaker Que também apareceu pela última vez no dia 31 de março de 2019 Não sei se foi coincidência, eu sei que a Epic Games olhou aqueles dois itens naquele dia e pensou Ah, nunca mais vamos colocar de volta Mas foi exatamente no mesmo dia que eles não voltam mais na loja Só que essa Asa Delta a gente pode ver que apareceu somente três vezes na loja Uma Asa Delta muito rara, tá ligado? Que pouquíssimas pessoas têm na conta Então a gente pode ver que ela foi lançada dia 12 de agosto de 2018 Apareceu no dia 12, dia 13 e depois dia 31 de março de 2019 e nunca mais voltou A gente não sabe porque a Epic Games faz isso com alguns itens Deixando eles bem mais raros, porque quanto menos aparece na loja Logicamente menos galera compra, menos pessoas vão ter o item na conta Se tornando cada vez mais raro Mas enfim, tá aí então dois itens que não voltam há muito, muito tempo São pouquíssimos itens que ultrapassam a marca de mil dias sem aparecer na loja Então tá aí esses dois, se você tem um deles na conta Realmente você é um cara de sorte aí E galera, eu quero mostrar agora pra vocês uma sugestão que foi postada lá no Reddit Que eu achei bem legal, que é uma mudança, uma mudança simples de visual no vestiário Essa ideia foi postada pelo usuário Rifted06 E a gente pode ver que a ideia é muito intuitiva, muito simples Que quando você vai mudando a sua skin no vestiário A cor do fundo ali vai mudando conforme a raridade da skin Então ali tem um exemplo do Homem-Aranha, que é da raridade da Marvel E quando você tá selecionando o Homem-Aranha Vai aparecer no fundo a cor vermelha, que é da raridade dele Mesma coisa ali embaixo, com a skin do Bananão de Gelo Que é da raridade de Gelo O fundo fica de Gelo Então mano, eu achei essa ideia bem legal Pra dar uma animação mais legal aí no vestiário Conforme a raridade da skin vai mudando ali A cor do fundo do lobby E eu achei isso legal também, muito fácil de ser feito Porque a Epic Games já tem, né Tipo, cada raridade já tem uma cor específica Então eu não acho que seria difícil eles colocarem essa simples animação Fora que a Epic Games sempre tá modificando em cada temporada Alguma coisa ou outra no visual ali do HUD, do menu, do vestiário Então eu acho que essa seria uma mudança bem simples e bem legal ao mesmo tempo Dá um detalhe visual muito bonito, pelo menos na minha opinião Só que tem um problema Que é a questão dos detalhes dos personagens não ficarem tão visíveis assim A gente tem ao fundo o padrão Então toda a skin a gente pode ver todos os detalhes ali e tudo mais Só que, por exemplo, ali tem o Homem-Aranha Que tem o traje bastante vermelho E o fundo é vermelho Então a gente não consegue ver todos os detalhes da skin O Bananão de Gelo, né Outras skins de Gelo é a mesma coisa Todos eles tem ali cor branco, azul E com o fundo de Gelo que tem a mesma cor basicamente Fica um pouco mais difícil de ver os detalhes do personagem Então tem esse sim, mini problema, vou dizer assim Mas no geral, achei uma ideia bem legal Talvez a Epic Games possa fazer algum ajuste Pra entrar melhor ali na animação do vestiário Como eu falei, apenas uma mudança visual Não vai mudar muito o jogo Mas enfim, já que a Epic Games costuma fazer bastante mudanças visuais Eu achei essa ideia legal Então comentei a sua opinião a respeito disso também E uma coisa que eu acho importante comentar aí também É sobre uma possível atualização amanhã Muitas pessoas estão achando que amanhã na terça Já vai ter uma atualização massiva Mas eu acho que não, tá, manos? Porque, tipo assim, na última atualização que teve A Epic Games colocou muito conteúdo E começou o evento de Natal E um detalhe, o evento de Natal Não terminou oficialmente, né? Os presentes já terminaram, né? Quem começou a pegar já no primeiro dia Mas o evento termina só na próxima semana Então eu acho que, né, por conta disso A atualização massiva vai ser só na próxima terça-feira Aí no dia 11 Ou quem sabe na quarta, dia 12, tá? Não é confirmado, né? Pode ser que hoje à noite a Epic Games comente de fato Sobre uma atualização amanhã Se isso acontecer, né? Eu vou avisar vocês lá pelo meu Twitter Mas eu acredito, né? Que amanhã não vai ter atualização massiva Acho que vai ser só na próxima semana, tá, manos? E olhem só Uma parada que eu também achei importante É um aviso que a Epic Games colocou no Twitter Sobre, né? Uma Zadelta Que era para ser concedida Aí para o pessoal assinante do clube Mas por conta de um bug Isso não aconteceu Estamos cientes que os assinantes do clube Fortnite de janeiro Não receberam a recompensa Zadelta Prancha Olhar Dourado Vamos conceder a Zadelta, né? Para todos os assinantes elegíveis Em um futuro próximo E atualizaremos vocês Assim que isso for concluído Então aqui eles não falam, né? Sobre o quando que vai chegar Nessa Zadelta Falam só de um futuro próximo Então eu acho, né? Que vai ser na próxima atualização massiva mesmo Né? Por isso fique ligado Se você é assinante do clube E não, né? Notou aí a sua Zadelta Aí na conta Por conta disso, tá? Ela vai ser concedida Aí no futuro E já que eu falei agora há pouco, né? Sobre o término aí do evento de Natal Uma parada importante também, né? Para o pessoal que joga bastante mapa aí Do modo criativo É que o evento, né? Vai terminar Então a Epic Games avisou, né? Que só faltam mais alguns dias Para conferir a sessão oficial invernal Na aba descobrir, tá? Então se você joga bastante esses modos Ainda aproveite Enquanto o evento ainda não terminou Como eu falei Termina Já na próxima semana E os mapas vão sair também E para fechar, mano Eu quero falar sobre um campeonato Que vai acontecer agora No dia 8 de janeiro Já daqui 5 dias O campeonato ao Vale Se você ficar entre os melhores colocados Você consegue Aí esses 3 sprays gratuitos na conta, né? Que tem a ver com Cobra Kai, logicamente Né? Teve parceria e tudo mais Esses sprays, né? Tinha sido vazados há um tempinho E agora, né? De fato Vão chegar, né? Sendo recompensas grátis E para você conseguir É muito simples O spray Cobra Kai Que é aquele lá em cima da cobra É só você ficar entre os 50% melhores Da sua região do servidor Se você ficar entre os 30% melhores Você ganha Além do spray Cobra Kai O spray ali de baixo Né? E se você ficar entre os 10% melhores Você ganha todos os 3 sprays Beleza? E o sistema de pontuação É esse aí da tela Que vocês estão vendo, né? Vitória 30 pontos Segundo 25, né? Enfim, até a colocação 75 E cada eliminação Você consegue 1 ponto também Então tá aí, né? Se você tá interessado Em participar do campeonato Para pegar as recompensas Claro que, né? Não são recompensas extraordinárias Porque são sprays A galera, né? Não dá tanta bola assim Mas acho que vale a pena, né? Você jogar Se você quer treinar e tudo mais Já vai ser uma diversão, né? Bem bacana Lembrando, então, de novo O campeonato vai acontecer no dia 8 Que já é nesse próximo sábado Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui A sua opinião, né? E tudo mais Se você conhece alguém, né? Que tem aí essa Delta Wind Breaker Ou a picareta, né? Bottom Feather Que eu falei que não volta A mais de mil dias Para ficar ligado, então, né? Que são itens extremamente raros Não aparecem aí, de fato Há muito, muito tempo no jogo E claro, né? Se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande, né? Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Para participar também Do campeonato já Nesse próximo sábado Que vai ter três recompensas gratuitas, né? Que são três sprays Ali que eu mostrei para vocês No campeonato ao Vale Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui! Tchau